Olá, hoje a LFTV veio aqui no Santa Música para conversar com essa banda que vai fazer uma temporada de shows agora em comemoração aos 20 anos de muito sucesso. Sejam bem-vindos à LFTV, a banda Mosaia. Olá, salve. Tudo bom? Tudo bem. E aí a expectativa, como é que está dessa temporada? Ah, ótimo, né? Estar fazendo 20 anos e poder ter um ano inteiro para comemorar isso. A gente está com esse mote, né? Esse ano a banda surgiu em 98 e em 2018 a gente está fazendo 20 anos e comemorando a cada mês um show. Amanhã, no dia 1º de setembro, a gente está aqui no Santa Música. Primeiro show dessa temporada de 20 anos aqui em Vila, né? Aqui em Loro de Freitas. E aí, como é que surgiu a banda? Como foi que vocês tiveram essa ideia? Foram um grupo de amigos que tinham amigos em comum que se juntaram, né? Um convidou o outro, você vai convidando o outro. E aí a gente começou a fazer uns ensaios numa garagem, na garagem da casa que eu moro ainda, lá no Tagara. E aí a gente começou, tipo, o reggae foi a interseção que a gente encontrou entre todo o que a rapaziada gostava, né? Uns gostavam de Hal Seixas, outros de Pink Floyd, mas todo mundo gostava de reggae. É uma unanimidade, assim. E aí a gente começou a ensaiar, começaram a pintar as influências de um nosso baterista, que é um cara que é conhecedor de reggae. Levou a gente pra um caminho dentro do reggae que a gente não conhecia, não tinha muita intimidade, né? Artistas que ele apresentou e tal. E essa brincadeira aí de um ensaio já tem 20 anos. A gente tá comemorando nesse ano. E só, assim, sem querer corrigir meu culpado, mas já corrigindo que o primeiro show do Mosaia, na verdade, de retorno foi aqui em Vila. A gente fez no lançamento, na verdade, foi uma comemoração dos 10 anos do disco Caia no Reggae, uma coletânea, uma grande coletânea de reggae que teve aqui em Salvador. E a Mosaia teve o prazer, assim, de retornar aos palcos nesse evento que aconteceu aqui em Vila. Então, assim, só que isso já tem quase dois anos, né? A gente, principalmente em 2016, final de 2016. Então, é um prazer estar retornando aqui pra Vila. A gente tem uma rapaziada aqui que fortalece com a gente desde sempre, né? Desde a época do Casa Rosa, que é uma das antigas aí vai saber do que eu tô falando. Já fez muito show por aqui, é verdade. E aí é isso. Então, assim, a expectativa é a melhor possível. Uma casa que oferece toda a estrutura, né? Pra gente chegar aqui e fazer um show, a gente tá caprichando aí no repertório e nos ensaios. Pra gente chegar aqui e dar um recado. E no repertório público pode esperar músicas novas, sucessos, antigos? Isso, isso. Vai ter de tudo. Bem em cima disso aí. A gente tá contemplando, né? As músicas que são sucesso, digamos assim. Entre os fãs da banda e até as que a gente realmente julga que são mais emblemáticas nesses 20 anos. Músicas como Dor e Desejo, Reggae Mandinga, Alma Indomável, Em Qualquer Lugar, Tempero Doce. E tem canções novas também. E desde que a gente voltou com a banda, a gente já tá trabalhando num repertório novo. Já temos uma música, um single lançado no começo de 2017, chamado Love in Ja. Essa música tá no repertório. E tem outra canção chamada O Nosso Amor. É uma canção linda. Gostaria até de tocar aqui, se der tempo. Pronto, então vamos aproveitar que a gente tá falando de música. E que tal a gente cantar um pouquinho? Pois é. Pode ser essa, claro. Pode ser um, dois, três e... O nosso amor é a luz da escuridão Os pés que tocam o chão Depois da subida O nosso amor é como fogo e mel Um pedacinho do céu Mesmo quando cinza Na roda da vida Eu quero estar, meu bem Sempre com você Oh, bebê Na roda da vida Eu quero estar Sempre com você E é nesse embalo de reggae Que a gente vai convidar agora a galera Pro show de vocês aqui no Santa Música É isso aí, galera. Dia 1º de setembro, sábado Monsaia, aqui em Vila do Atlântico, 20 anos Com a abertura da banda Papel de Pão E estão todos convidadíssimos Vai ser uma noite de reggae, muita festa Salve, salve, obrigado aí Então, galera A abertura da casa é às 18 horas E o show tem horário marcado Para começar às 22 Os ingressos podem ser adquiridos Aqui na bilheteria mesmo E para encerrar Que tal mais uma música? Agora Vontade de ti já passou Vontade de vida ficou Vivo comigo Pois sou meu melhor amigo Então não vou te dar meu coração Pois cada pedaço de alma Chora baixinho, merece perdão Chora baixinho, tchau Chora baixinho, tchau Chora baixinho, tchau